Fala meus amigos, como vocês estão? Espero que sejam todos muito bem, por aqui tá tudo tranquilo, pra quem não me conhece, meu nome é Lidiane Fabrini e você está no Diário de uma Pregadora. No vídeo de hoje você vai acompanhar uma transformação, é isso mesmo, uma transformação nesta sobrancelha, pra quem me acompanha no Instagram já sabe do que eu tô falando, e se você ainda não me acompanha por lá, vai lá, me segue Lidiane Fabrini, você vai poder acompanhar aí o nosso dia a dia em família, acerca do Ministério, então corre lá que você vai ser muito bem-vindo. E no Instagram nós participamos de uma disputa das sobrancelhas, é isso mesmo que você escutou, nós participamos aí por umas etapas, com algumas concorrentes, chegamos à final e ganhamos o prêmio de uma micropigmentação e eu tô muito feliz, tô nervosa. Gente, vou confessar pra vocês, quem me segue no Instagram sabe os meus dias de aflição, de ansiedade por conta disso, porque eu sempre fui muito básica, então essas coisas sempre me assustaram um pouquinho. Mas o estúdio Nara Augusto, que é onde eu vou estar, Nara Augusta, perdão, que é onde eu vou estar indo fazer o procedimento, me trouxe muita confiança, eu já acompanhava o trabalho deles pelo Instagram, então isso com certeza me deixou com mais coragem. E a gente vai chegando numa idade, né? Convenhamos, a gente precisa cuidar um pouquinho desse templo, ficar bonita pro maridão, se sentir bonita principalmente. Então, se você quer acompanhar, já começa deixando o seu like e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, vem fazer parte dessa família e vambora que eu já estou atrasada e vamo que vamo, já deu tudo certo, eu creio que vou ficar maravilhosa, eu creio, tu crê? Então vamo! Vou aproveitar aqui a claridade pra focar no antes, né? Desce a sobrancelha, foque, gente, totalmente sem forma. Eu muito mal fazia desenho com pinça, porque eu morro também de dor de fazer com pinça, então olha, vejam bem como ela se encontra, como ela vai ficar, você vai ver daqui a pouco, bora! Então, meu povo, acabei de descer do busão, estamos aqui no centro de São Pedro, da aldeia. Agora eu vou caminhar mais um pouquinho lá pra frente, pra lagoa, pra poder pegar uma lotada que é mais rápida, mas tem ônibus, né? Que é o porto da aldeia, que é onde fica o estúdio Nara Augusto. Bora comigo! Descida lotada aqui, ó, na principal do porto da aldeia. Não tem mistério, é só você falar que quer vir na principal do porto, você vai descer aqui, ó, no início das lojinhas. É só falar as lojinhas do porto da aldeia, que as pessoas já vão saber onde fica. É onde tem tipo um shopzinho de lojas, são várias lojinhas, uma do lado da outra. Não tem erro. Ó, aqui tem um comérciozinho. Ó, várias lojinhas aqui, principal do porto da aldeia. Estúdio Rua. É a primeira vez que eu venho aqui no estúdio da Nara Augusto, eu também tô procurando. É uma retona só de lojinhas. É intúdio. Inclusive, nós morávamos aqui no porto da aldeia, né? Agora somos moradores de Iguaba Grande, mas o porto é uma benção. O comércio daqui é excelente. Acho que chegamos no estúdio Nara Augusto, tá? Uhul! Quase no finalzinho, quem vem de São Pedro, em direção ao porto. Chegamos aqui no estúdio dessa princesa. Duas vezes desmarcado, né, Nara? Mas hoje é o dia que Deus preparou. Isso aí, vamos preparar aí o pudim, até o trabalho de ordem. Eita, Glória! Vamos lá, que vamos filmar tudo pra vocês. Nara, responde pra gente aí se você costuma receber esse tipo de cliente. Com tanto medo, com tanta preocupação de como vai ficar o trabalho, afinal. Só vou falar uma coisa. Até recebo. Mais dez minutos aqui, já tá dormindo, confiando nas minhas mãos. É coisa maravilhosa, é o som da beleza. Ô, Glória! Então, assim, recebo. Mas vai dar tudo certo. Tem que confiar muito pra entregar o rosto, né? Tem. Tem que saber muito que a pessoa é um bom profissional. E com certeza eu tô aqui, é porque eu acompanhei seu trabalho. Participei dessa batalha porque vi que era profissional de excelência. Suou ali, batalhou. E vamos lá. Conseguiu. Fala um pouquinho da micropigmentação. Como é que funciona? Então, o que é que nós vamos fazer? Pra quem tem dúvida, né? A micropigmentação, ela não vai tirar a sobrancelha que ela tem e, ah, vou criar uma nova pessoa. Não é isso? Eu vou valorizar o que ela já tem. Eu vou acrescentar os fios que faltam na sobrancelha dela. Quando ela ganhou, ela me contou que ela não queria algo muito marcado. Algo que chamasse mais atenção. Então, assim, a minha proposta com ela é fazer fios. Tá conto os fios naturais dela. Só pra preencher. Vai ser... Tapar buraquinho. Vai ficar bem desenhadinha, da cor do tupelo dela. Vai ficar maravilhoso. Vocês vão amar. Ai, eu acredito. Eu tô acreditando muito que eu vou ficar me sentindo. Vai. Vamos chegar no rosto. Então, gente. Vai lá no vídeo. Agora chega de conversa. Vamos lá pra prática do negócio. Daqui a pouco a gente volta. Vamos lá. Essa bonitinha aqui. Agora é hora. Agora é verdade. Vou te dar uns bilisquinhos. Pra quem que eu vou te dar uns bilisquinhos? Pra poder abrir um pouco a sua pele e a gente colocar uma anestésia. Parece que você não sentir nada quando a gente for passar de friozinho. Tá bom. Vamos tirar a pílula. Gente, ela tem a boca muito leve. Muito. Quase boca pisa. Eu não senti nada. Amei. Nossa. Tá muito escuro. Não. Cada cor do seu pelo mesmo. Ele também pede bastante cor. Assim, no dia que a gente faz, ele fica mais vivo. Mas, conforme ele vai se catizando, provavelmente você vai precisar de retorno. Porque fios, eles... Nosso corpo expulsa, na verdade, qualquer coisinha nossa. Pois é. E aí, pode ser que alguns fiozinhos ele consiga expulsar e outros não. É normal de acontecer. Como também eu já recebi clientes que não perdeu fiozinho nenhum. Então, assim, é deixando se catrizar pra gente ver como é que é o seu rodonídeo. Aí, querendo ou não, ele perde bastante potência do corpo. E aí, querendo ou não, ele perdeu fiozinho. 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 assim, muito marcada porque acompanha o meu trabalho e sabe o estilo que eu faço gente que sobrancelha é essa? gente, perfeito nossa, muito natural o jeito que eu queria a cor foi certinha perfeito, perfeito ai que lindo ai que lindo foca na sobrancelha foca na sobrancelha outra, gente que transformação nossa 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 perfeito sou eu mesmo? acho que depois eu já vou até pensar em fazer esses tiros ai depois dessa sobrancelha damn you Tchau, tchau Tchau Pronto Totalmente superou a minha expectativa Tchau 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 Meus amigos Eu vim lá do estúdio Nara Augusta Parei aqui no centro dos albevodeiros na pracinha Matando a saudade desse lugar que eu amo E dá pra vir andando, tá gente Aqui do centro pro estúdio é uns 20 minutos caminhando É porque quando eu vim tava muito quente o sol Então preferi pegar lotada Mas dá pra ir andando E aí eu vim caminhando devagarzinho Já tava mais fresco E também vendo o preço da pomada Que Nara indicou pra cicatrização Comprei Aqui ó, pomadinha Fazia tudo direitinho pra dar tudo certo E tô esperando também o marido Porque tá no horário dele sair do trabalho E aí eu peguei uma carona Ele acabou de chegar Será que ele vai aprovar o resultado, gente? Vamos lá E aí? Tá aprovado o resultado? Tá aprovado Se o marido aprovou Então tá tudo bem Então é isso, meus amigos Já chegamos em casa Já cuidei da sobrancelha Lavei, passei a pomadinha Fazendo tudo certinho E já estamos aí finalizando mais um vídeo Espero que vocês tenham curtido Que tenham se alegrado aí comigo Eu confesso que eu gostei demais do resultado Eu tinha aí, como eu mostrei pra vocês Muita resistência Até mesmo um preconceito Mas Deus tem me feito entender Que é necessário olhar pra gente Cuidar da gente Se sentir bem conosco mesmo E glórias a Deus aí Por tudo isso que tá surgindo A modernidade E algumas coisas que vêm aí Pra nos embelezar Porque Vou te falar uma coisa Chegou uma idade O negócio fica meio complicado É luta misturado com peleja Cada dia é uma novidade Cada dia é um negocinho que aparece Então aí Parabenizo a todos os profissionais aí Que fazem realmente milagres E é isso, gente Se curtiu, não esquece de deixar o seu like O like ajuda muito a gente Ao YouTube Entregar aí O nosso vídeo Pra outras pessoas Se gostou do resultado Deixa aqui nos comentários Que eu quero saber Se ainda não é inscrito Venha fazer parte dessa família Se inscreva Ativa o sininho Porque você ativando Todos os vídeos que a gente fizer O YouTube vai Te notificar Tá bom? É isso E se você também Mora aqui na região dos lagos Gente Eu indico muito, muito O estúdio Nara Augusta Um ambiente agradável Confortável Climatizado Tudo higienizado E uma profissional de excelência Muito atenciosa Então assim Se você tem medo Tem preocupação Pode ir Tá? Se você não gostar Pode vir falar comigo Porque eu garanto De verdade Uma vez Minha gratidão O estúdio Nara Augusta Por ter aberto o espaço Por ter deixado a gente Gravar o procedimento Minha gratidão a Deus Mais uma vez Que Deus os abençoe E abençoe O trabalho das suas mãos E é isso, gente Vamos finalizando por aqui E até o próximo vídeo